Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De sobreviver Quem sabe rebuscando Estas mentiras E vendo onde a verdade Se escondeu Se encontra ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Quantos anos já vividos Revividos Simplesmente por viver Quantos erros cometidos Tantas vezes Repetidos por nós dois Quantas lágrimas sentidas E choralhas Quase sempre as escondidas Pra nenhum dos dois saber Quantas dúvidas deixadas de momento Pra se resolver depois Quantas vezes nós fingimos alegria Sem o coração sorrir Quantas vezes nós deitamos Quantas vezes nós deitamos lado a lado Tão somente pra dormir Quantas frases foram ditas com palavras Desgastadas pelo tempo Por não ter o que dizer Quantas vezes nós dizemos Eu te amo Eu te amo A tentar sobreviver Aparências nada mais Sustentaram Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De sobreviver De sobreviver Quem sabe Rebuscando essas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Eu te amo Se encontre ainda alguma chance De juntar Você, o amor e eu Aparência Aparências nada mais Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tem ainda uma esperança De sobreviver Quem sabe Rebuscando estas mentiras E vendo onde a verdade se escondeu Se encontre ainda alguma chance de juntar Você, o amor e eu Aparências nada mais Sustentaram nossas vidas Que apesar de mal vividas Tenha ainda uma esperança de sobreviver